Um instante imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul E do barco a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Olá, galerinha! Tudo bom? Essa semana nós vamos usar o nosso livro Desenhar, página 39 E olha a proposta dessa semana Que tal criar uma nova cor? E pra gente criar essa nova cor, turminha Eu separei duas cores A vermelha e a amarela Se a gente juntar as duas, que cor será que vai dar? Vamos fazer esse teste? Precisamos das duas cores E uma garrafinha pet Tia Verônica já misturou as duas cores aqui Tem amarela e tem vermelha É só sacudir Depois que a gente sacode Vamos ver o resultado Deixa eu abrir aqui Com o dedinho, o que nós vamos fazer? Nós vamos pintar a nossa página E a nossa página está assim As duas cores que nós vamos misturar Passou o dedinho Sujou e pintou no nosso livrinho Quero que vocês façam as pinturas Do jeitinho que vocês quiserem Na pasta do nosso livro Essa é a nossa atividade Dessa semana Um beijão E clima Cor bem bonita Beijo Tchau, tchau 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 Tchau